Vem ali o Paulinha, hein, já fez a roubada, deu um toque mais à frente na Roque, olha o 3B pelo lado direito, ataque, toque na área, pode pintar o primeiro, tá chegando, as feras na bazonha, na batida, afasta a zaga. Vem a Vanessa, goleira, despacha por ali, melhor para a equipe do 3B com a Nath Pitbull, já ganhou, trabalhou com a Nath pelo meio, olha a Roque, chegando dentro da área, sobrou na Rafa, na batida, tá fedendo a Vanessa, Paulinha chegou, a bola vai pra fora. Vai na cobrança ali a Gabi Batista, Paulinha, soltou na Gabi novamente, a capitã vai botar na área, quem é que sobe por ali de cabeça? Vem a Vanessa do Uda, subiu, soberana, sozinha, testou. Soltou bonito, comemorando o gol da equipe do 3B, mas lá vem o Uda, hein, contra-ataque perigoso, olha a Josi chegando, vem a Josi, entrou na área, na batida, nas bancas, voltou pro Otto ali a Paulinha. Trabalha, carreira solo, soltou o Nanai, olha o toque por baixo, Gabi dominou a capitã, ajeitou pra perna esquerda, na batida, golaço! Gol! Das feiras da Amazônia! Ela deu... Lançamento por ali, afasta a zaga da equipe do Uda, afastou mal, olha a Rafa de longe, pode pintar, golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Golaço da Arena! Rafa, camisa 15! Golaço da Rafa, a Rafa, ela camisa 15 do 3B, pegou do meio da rua, a Vanessa se esticou, a bola bateu no travessão e entrou! É o passeio do 3B na Arena na Amazônia, um golaço da Rafa, um golaço... Brilharem na Arena na Amazônia, no Campo Diogo, olha a Rafa, cabe daí, hein, Rafa? Soltou na Roque, pode pintar o da Roque! Pode pintar o da Roque! E aí, gol! Das feiras da Amazônia! Roque, num toque, numa finalização, no canto direito da Vanessa, ali também a lua da grande área! Roque, fazendo a festa, fazendo aquele hot night para a Gabi, a capitã, soltou por ali, levou um toque por baixo ali, a Gabi! Agora a Paulinha na batida, golaço! Gol! Das feiras da Amazônia! Paulinha! Pequena no tamanho! Mais gigante no futebol! É o golaço, batida de fora da área, descaindo na gaveta! Pisa número 15, a Rafa vai botar a bola na área! Será que pinta o sexto do 3B? Olha a bola na área, a Nath defendeu Vanessa! Marcação alta do 3B, já perdeu, hein? Ganhou a Gabi, soltou na Roque, pode pintar o sexto, Rafa! E agora a Rafa parou na goleira Vanessa! É, Gabi, protegeu! Esconde a bola a Gabi, joga demais! Que lançamento para a Nath! Vai pintar o sexto, olha o Roque chegando, golaço! Gol de videogame na arena! Gol! Das feiras da Amazônia! Numa bela jogada construída com a Gabi! Achando a Nath! Nath para a Roque! Que só fez apertar o quadrado, hein? Golaço de vinho! Na Paulinha, Kika na Paulinha! Veio a Paulinha, cortou para a esquerda, invadiu a área! Pode pintar o sétimo, golaço! Defendeu Vanessa! Olha o passo errado por ali, nos pés da Paulinha, agora com a Gabi! Cabe daí, Gabi, cabe daí, Gabi! A bola vai para cima do... Escanteio para o Uda, pelo lado direito, o França no levantamento, quer que sobe! Olha o desvio de cabeça! A bola vai para fora! A Ariana já perdeu! Ganhou a Nai! Vem o 3B no contra-ataque! Está livre a Paulinha lá pelo lado esquerdo! Toque de bola na Paulinha! Olha o sétimo pintado! Gol! Das feiras da Amazônia! Paulinha! Paulinha! Num chute forte, rasteiro, numa paulada no canto esquerdo! Fazendo o sétimo! Faça a zaga do Uda! Olha, sobrou por ali a Paulinha, tirou na goleira, pênalti! Naí, camisa 13! Vai para a bola de perna direita, na batida, na trave, voltou! Naí, agora vai entrar com o bolinho! Tudo é gol! Gol! Das feiras da Amazônia! Naí, camisa 13! Vamos mostrar no detalhe ali! Agora sim, está conversando ali o árbitro da partida! Anulando! Veio aqui com o assistente número... Fim de papo na arena! 3B, 7! Uda zero pela quarta rodada do Feminino Série A2! 2024! 3B! Mais uma goleada das feiras da Amazônia! Parabéns à equipe do 3B! Parabéns à equipe do Uda de Alagoas! Pesada goleada aí! Não apelou para...